Todo domingo de manhã, o céu começa a perder Onde está? Não se não, o céu começa a perder Todo domingo de manhã, o céu começa a perder A noite é terra, o céu começa a perder Todo domingo de manhã, o céu começa a perder Onde está? Música Música